oi gente, eu não sei se me aproveita pra você dar um dedo, senão porque eu amo ele tanto um trabalho assim, né? mas é isso a gente, hoje é com a minha convicção, esse é minha amiga eu vou estar participando aqui do canal, galera se inscreve muito no canal do Victor A S M A deixa seu like beleza, se torne um membro daqui do canal, você é 99 e me siga no instagram, tiktok e me mande um pixi se você puder, nem que seja de 1 real, 10 centavos, eu to aceitando eu sei que muitos vão olhar e vão atacar o FDS, mas é isso, gente vou deixar aqui, tá? podem me ajudar, galera, me ajudar, amiguinho aqui e eu espero estar postando esse vídeo, quinto ou sexta-feira eu não to fazendo live no tiktok porque, né? eu fui no dentista e eu não to podendo colocar nada na minha boca e tal, assim, então por enquanto, né? a gente ta em quase, quase vai ter uma semana ainda e é isso, né, gente? até eu fazer live de novo já ter interado uma semana e hoje o vídeo é tirando energia chega de tacarela nesse vídeo eu espero ter colocado o nome dos membros no início senão eu vou me bater eu vou bater se o seu nome desse membro o seu nome não estiver aqui no próximo vídeo tá bom, eu irei se tem um vídeo gravado, talvez não tenha se tiver, tem um que tá o tiktok não... o youtube não tá querendo monetizar o vídeo, entendeu? se ele não monetizar vai ficar só pra vocês, membros e é tudo bom, né, membros tem tudo direito e... é isso no próximo vídeo no início, gente, vocês vão ter que... vamo lá só mais uma coisa vocês na enquete na enquete ganhou dinossauri e, gente assim possível eu vou fazer, tá? quando o meu dente sarar eu pegar o chiclete, né? porque eu quero fazer dinossauro com chiclete aí... tá bom eu gravo o vídeo do dinossauro quem sabe eu faço a tesoura primeiro mas hoje vai ser só energia sem tesourinho e vou chegar vão ontem que eu vulnerability tá bom tá bom o 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 l tranquilo tru x e aí e aí e aí e aí e aí Respiram E aí do o o o o o o É isso, Vicky, com a parte do Vicky, torsinho. Ai gente, estamos aqui a mais uma collab com a minha primeira praninha amiga amiga pica 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 pica, pra minha ACB aí, eu amo participar do canal da minha amiga Bruna, Bruna, obrigado pelo confit Bruna, estamos aqui, essa collab é tirando energia negativa, e..." a Eu tô na torna sua niciana aqui, eu tô na torna sua niciana aqui, eu tô na torna sua niciana aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, gente, pela interrapitação. O vento tá muito forte aqui, ó. Estou gravando aqui na vaga na minha casa, gente. Do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.